Salve meus amigos do blog do Cachimbo e do Tabaco Diário. Estou passando aqui para dar um recado rápido. Dia 7 de dezembro, sábado agora, a partir das 14h, lá na Tabacaria Nacional de Moema, Alfredo Maia, Luciano Fantacone, eu, pessoal da Cachimbos Online, vamos fazer um encontro de cachimbeiros e contamos com a presença de vocês. Além disso, a gente vai doar alguns itens pessoais das nossas coleções para fazer um leilão rápido ali na hora e todo o valor arrecadado, 100%, será destinado a uma instituição de caridade que, principalmente nesse ano, está precisando de ajuda. Então a gente conta com vocês. Só para mostrar rapidamente, eu vou doar da minha coleção pessoal uma lata de Dunhill Aromatics que eu comprei em 2003. Então tem pelo menos uns 16 anos de envelhecimento. Essa está vazia que eu já fumei. Eu estou doando, na verdade, a última da minha coleção, que ainda está lacrada no celofane. Um outro tabaco que eu vou doar é esse aqui, o Pelican Butera, que todo mundo sabe que é raríssimo de se encontrar. Comprei ele em março de 2015, mas ele já tinha alguns anos envelhecidos. E vou doar um cachimbo da minha coleção pessoal, que é o Bichocan Oceane. Ele é do formato Horn, mas ele possui aqui também uma característica que imita um casco de navio. Ele foi muito pouco fumado, eu praticamente só amaciei ele. Tenho ele há vários anos, mas exatamente por fumar pouco, eu vou doar ele para o leilão. Além disso, o Nikolai da Danish Pipe Shop, que vocês já devem ter visto o vídeo que eu fiz com ele na Dinamarca, ele doou um boné novinho, o meu está aqui, da Danish Pipe Shop, e uma caneca também novinha para acompanhar você aí nas suas cachimbadas. O Donizete, que é um marceneiro amigo nosso também, vai doar esse tipo de suporte, que é bacana, porque além de segurar cachimbos normais, ele consegue segurar cachimbos church warden também, coisa que é difícil, tá bom? Então conto com a presença de todos vocês, um grande abraço e até lá. Fala pessoal, tudo bem? Estou entrando aqui também no canal do Luiz para reforçar o convite aí, para vocês estarem com a gente lá no dia 7 de dezembro às 14 horas, na Tabacaria Nacional da Avenida Chibaraz, né? E vai ser um evento bem legal, além da gente poder bater papo, também se conhecer e tal, nós vamos fazer alguns leilões ali de artigos, e isso vai ser revertido para uma casa de caridade, né? A gente acabou selecionando a casa Grupo Fraterno de Assistência, também conhecida como a nossa casa, né? É uma instituição aí que faz um trabalho com crianças carentes, através de creche, eles também têm um trabalho com mulheres grávidas, né? O acompanhamento ali durante o processo da gravidez, e também tem trabalhos específicos para o pessoal da terceira idade, né? Então, eu particularmente estou doando aí um cachimbo Savinelli, meio lógico usado, né? E estou doando também um tabaco Cornel and Deal Apricots and Cream, para doação, o Luiz eu sei que vai estar doando algumas coisas também, o Alfredo também falou que possivelmente vai estar lá com a gente, deve fazer alguma doação, tem o Donizete, que é um amigo de Santo André, que faz suporte para cachimbo, também já se ofereceu aí para fazer algumas doações, o pessoal da Cachimbos Online também, eu sei que vai doar algumas coisas, enfim. Então, a depender do volume de itens que a gente arrecade, e o número de pessoas também que estejam lá, a gente vai fazer ou doações, ou, desculpa, ou leilões, ou venda ali dos itens, enfim. E além disso, vocês podem ter oportunidade também de conhecer lá a Tabacaria Nacional, né? Para quem nunca veio, fica o convite aí reforçado, tá bom? Então, eu deixo um abraço aqui para vocês, e fico esperando vocês lá no dia 7, a partir das 14 horas. Um abração, tchau, tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Donizete Areas, sou marceneiro, e fabrico essas bases de cachimbo, vou doar algumas para o evento da Tabacaria Nacional no dia 7. Conto com vocês! Até lá! Tchau, tchau!